Tá gravando, tá gravando Mano o Rafinha tá na gravação Mano o Rafinha tá na gravação Eu só quero é liberdade Eu só quero é liberdade A meta eu vou alcançar Mulher e amigos me esqueceram Depois que eu vim pra cá Só não caí no esquecimento Meus familia Lembra me dá um arrepio Com vontade de chorar Andando no botão Com a bagaça no rosto Amigos em todos os cantos E mulheres a rosto Traz mil e cem, o net ou de corola Acharam-me, era fácil Não tinha lugar sem hora Várias baladinhas Eu puxava o ronde Direto de la coxa Falou da lenda, o cenote Aria-me, desde o agar Não pode acreditar Mas tudo isso se acabou Depois que eu fui pra lá Sabe por que, moleque? Primeira semana O bagulho foi louco Te ensinou por quase todos Me desculpou Todos não mudam o que te dar Te chamava Te chamava Não conseguia O menino Ou mais nada Só não tem Minha mãe Minha rainha Com vontade Que me visitou Só pensando nela Meu Deus Pra me desistar Essa dor Minha mãe Minha rainha Minha rainha Minha rainha Que me visitou Só pensando nela Meu Deus Pra me desistar Essa dor Valeu, valeu, rapaziada Então preste atenção Pode pagar Nos que pago É o DJ para a produção Se tua reita não conhece Eu vou ter que te dizer Fazer o GPC Tudo o que é de ver Então se liga no papo Então o que é a verdade? Essa é a nova de trabalho A espera da liberdade É nóis Bonifíza 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 Produções É nóis